Olha, faltando a falar da fuga de menores na unidade Aquiri, nós abrimos o programa hoje falando deste assunto e nesta fuga um menor morreu, um menor morreu. A família não acredita na versão de acidente e afirma que vai em busca de respostas para o que aconteceu. Inclusive, ameaça ainda entrar na justiça. Chamando a plantonista do final de semana, Rose Lima, cara de mal, hein? Rose? Olha, nós estamos aqui no bairro Boa União, aqui na Sobral, na rua 6 de Maio, onde na noite deste sábado está sendo velado o corpo do menor. Na realidade, ele não é menor, não era menor, ele tinha 19 anos e estava na unidade Aquiri há 11 meses o José Inácio de Souza Evangelista. O rapaz, que como vocês viram na matéria aí que nós exibimos, ele segundo informações da polícia, teria morrido após tentar pular o muro com o auxílio da Tereza e durante a queda de uma altura de aproximadamente 8 metros, ele teria então quebrado o pescoço e teria tido morte instantânea. Morte essa que foi confirmada, inclusive, pela ambulância número 01 do SAMU, que chegou a ir até o local, mas apenas para constatar o óbito do José Inácio de Souza. A família ligou para a nossa equipe de reportagem no plantão deste sábado porque, segundo eles, eles acreditam que o José Inácio não tenha morrido nesse acidente, não tenha caído. Eles alegam que pelos hematomas que ele tem no corpo, que a família teve acesso e também, segundo o laudo médico, eles acreditam que o José Antônio possa ter sido assassinado. A gente teve acesso a um laudo, que você está vendo as imagens aí, que ele disse que causa morte teria sido asfixia e também agente físico, ou seja, corrente elétrica, em virtude de ter uma cerca elétrica lá no local. Mesmo assim, a família acredita que ele realmente tenha sido assassinado. Eu vou conversar com a dona Railda, que é tia do José Inácio. Vocês acreditam realmente que o teu sobrinho foi assassinado? Com certeza, por causa que ele está com as mãos cortadas, a cabeça quebrada, o couro do pé dele saiu também, o estômago dele todo preto, as costelas, então, todo vomitado. Então, eu acho mesmo que a família toda acha que isso não foi choque. Nós temos certeza que ele foi matado. Não poderia ter sido da queda, esses hematomas? Nós não se conformam com isso. E o que a família pretende fazer? Nós vamos levar para a justiça. Nós vamos levar para o Ministério Público e nós vamos continuar isso aí para frente e nós vamos receber a justiça que nós vamos querer. Por que o José Inácio, ele estava na pousada Akiri? Que tipo de crime ele cometeu? Ou que ilícito que ele fez para estar cumprindo pena? Bom, ele usava droga, né? Ele foi pego, ele estava drogado. Ele não cometeu nenhum tipo, nenhum outro crime? Não, não. Nenhum outro tipo de crime ele não cometeu. Ele estava lá 11 meses e nem tinha previsão para sair? Não. 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 Não.